Bebê Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 28 de agosto, meu nome é Mariana Tonholli, sou assessora na diretoria de agronegócios e trago a vocês expectativas da equipe de inteligência competitiva do agronegócio do Banco do Brasil para o movimento de preços no curto prazo para as commodities soja, milho, café e boi gordo. Iniciamos nosso panorama pela soja. O mercado processará os números apresentados pelo ProFarm Crop Tour, mesmo com a melhora das estimativas da produção final americana. Ainda há espaço para incertezas diante dos mapas meteorológicos que seguem mostrando condições de tempo bastante seco, com chuvas escassas e mal distribuídas em um período determinante para a conclusão de sua safra. A safra dos Estados Unidos entra na fase final e os principais players se voltarão para o início da safra na América do Sul. Com as perspectivas de ocorrência do fenômeno climático El Ninho, as estimativas preliminares são de safras com bom potencial de produção, incrementando a oferta e estoques finais. No cenário macroeconômico, segue as atenções aos indicadores das principais economias, China e Estados Unidos. Ainda no radar, os desdobramentos sobre o impasse do corredor de exportação pelo Mar Negro. Diante das incertezas do tamanho da produção da safra dos Estados Unidos, o mercado doméstico seguirá acompanhando o movimento da Cibote. Assim, as cotações trabalharão em viés de estabilidade no curto prazo e de baixa no médio prazo. Em relação ao milho, o clima poderá dar suporte aos preços no mercado externo. As previsões climáticas apontam para temperaturas elevadas e precipitações abaixo da normalidade das lavouras de milho nos Estados Unidos. No último relatório das condições das lavouras no país, o Departamento de Agricultura Americana, USDA, estimou que apenas 4% das áreas estão em maturação. Os números a serem divulgados pelo acompanhamento do safra da consultoria privada ProFarmer, poderá trazer volatilidade ao mercado, caso apresente estimativas discrepantes daquelas apontadas pelo USDA. Este levantamento é realizado por diversas equipes que percorrem as regiões produtoras estadunidenses, visando em loco as lavouras. A Bolsa de Cereales da Argentina estimou o plantio de 7,3 milhões de hectares para safra de milho no país, ciclo 23-24. Aumento de 2,8% em relação à safra anterior. No projetado pelo USDA, agosto, a área de plantio é de 7 milhões de hectares. Os preços internos tendem a seguir movimento lateralizado no curto prazo, com a comercialização em ritmo lento. Para o café, as previsões climáticas apontam aumento de umidade, porém com chuvas irregulares e baixa intensidade. A irregularidade prevista na precipitação mantém preocupação com o desenvolvimento da safra 24. Produtor tende a continuar participando pouco do mercado, mas finalização de colheita e início de safra 23-24 pode incentivar demanda por crédito, bem como elevar as vendas pontuais. Empresas relatam recebimento dentro do esperado, mas o universo de projeções variadas entre 55 a 67 milhões de sacas para a safra Brasil 23 gera incerteza ao mercado. Resumo diário C-Café mostra a emissão de certificados de origem da ordem de 2.647.106 até 23 de agosto, número 25,1% superior ao mesmo período do mês anterior. Julho de 2023 teve aumento de 22,35% no embarque de café verde, com o Cunilon elevando em 245% os embarques e o Arábica 6,49%. O mercado enfrenta a pressão da oferta sazonal de Brasil, Indonésia e Uganda, que supera a demanda fraca no verão do hemisfério norte. Os juros altos também desecorajam os estoques. Por outro lado, os produtores resistem em vender o que já colheram e os estoques certificados Ice New York e Londres estão baixos. Nessa balança, espera-se preços em estabilidade, porém, ainda com leve pressão baixista nos preços físicos no Brasil. E finalizando com o boi gordo temos, A oferta nos próximos meses será baseada em gado confinado. Assim, a margem de manobra do pecuarista é menor, pois, em razão dos custos, torna-se mais difícil reter o animal no sistema intensivo e aguardar o melhor momento para negociá-lo, estratégia utilizada no período das chuvas, no regime extensivo, quando há boa condição de pastagem. Tal fato pressiona a cotação da rouba também no médio prazo. Os preços da carne bovina tendem a permanecer pressionados negativamente, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, o que impacta diretamente a receita da indústria. Neste cenário, o pecuarista encontra dificuldades nas negociações. Os custos de nutrição e de reposição animal diminuíram ao longo do ano. Porém, o valor da rouba também recuou no mercado doméstico. Assim, com receio de permanecer o cenário negativo, o produtor tende a aceitar o valor ofertado pela ponta compradora, a fim de mitigar maior prejuízo. A indústria ainda possui conforto em sua programação de abate, o que dificulta a recuperação do preço da rouba do boi gordo no curto prazo e médio prazo. Desejamos a todos os nossos clientes uma excelente semana, bons negócios e até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar.